Na BR-116, no Vale do Mucuri, outro grave acidente matou duas pessoas e deixou outra ferida na comunidade de Jaqueira, em Telflotone. Foi entre um caminhão-tanque, uma carreta e um terceiro veículo que foi atingido. O repórter Fantônio Peço tem os detalhes dessa ocorrência. Ele e o Vitor Cui chegaram há pouco, né? Acabaram de chegar de lá e trazem informações pra gente. Por favor, Fantônio, boa tarde, amigo. Nicomédias, nós estamos na BR-116, no quilômetro 283, a 4 quilômetros de Telflotone, na conhecida comunidade da Jaqueira. É um local onde graves acidentes já aconteceram e por essa razão foi instalado, inclusive, um radar. Nesse caso, um caminhão-tanque, o motorista perdeu o controle na descida aqui da Serra da Jaqueira, bateu na carreta carregada com refrigerantes que chegava a Telflotone. Um pedaço de uma das carretas atingiu um terceiro veículo de carga de porte menor e a carreta-tanque, ela ainda continuou descendo desgovernada e o que aconteceu, a saída dela foi justamente aqui. Neste ponto da curva da Jaqueira, como é conhecida, o veículo, possivelmente com os tanques vazios, ficou parado nessa posição. A informação é de duas vítimas fatais e uma vítima de ferimentos que foi levada para um hospital em Telflotone. A pista ficou completamente suja por conta dos pedaços dos veículos. Só para você ter ideia, olha o eixo cardã. Isso é um eixo do comando de transmissão do veículo, que ficou aqui no meio da pista e agora o corpo de bombeiros, a perícia vai fazer o trabalho de levantamentos do que aconteceu nesse acidente e o corpo de bombeiros vai fazer a limpeza da pista porque ficou muito óleo, muita sujeira e tem que ser feita uma limpeza muito bem feita por conta, justamente, para evitar novos acidentes. A pista afila aqui de veículos quase seis quilômetros na manhã dessa sexta-feira e as pessoas vão ter, os motoristas vão ter que ter muita paciência depois de liberar do trânsito para retomar as suas atividades e passar aqui pelo local. Logo mais do MG Record, mais detalhes a respeito desse acidente com duas vítimas fatais, uma de ferimentos. Fantônio, empeço para o balanço geral com as imagens de Victor Cui. Logo mais, então, a informação completa, os detalhes do MG Record com o solo Bernardo. Obrigado, viu, Fantônio, você e Vitor que correram lá para registrar nesse acidente gravíssimo. É aí um trecho que tem tido acidentes também, né, esse trecho aí, ó, na comunidade da Jaqueira. Ô, gente, e aqui na abertura do jornal eu falei, né, do começo de possibilidade de chuva, eu brinquei aqui com o meu diretor, né, a respeito de chuva a gente faz essa brincadeira na abertura, mas se tá chovendo no trecho, aí é óleo na pista, aquela primeira neblinazinha que cai, né, é, é triste, viu, a pessoa tá trabalhando na estrada aí. É, exatamente, o diretor tá pedindo pra lembrar aqui que a pista tá interditada por causa do óleo. Olha, onde foi parar o caminhão? Caminhão combustível. Não, sem contar, gente, que se tem combustível num carro desse, dependendo da pancada, é explosão na certa. A gente já mostrou aqui, ó, outros acidentes em que teve explosão com esse tipo de carro aí, né, que tristeza. Nossa, ela soltou até o eixo, ó, o eixo não, né, ele é o carro, o cardan que chama, é.